A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Vossa misericórdia E dai-nos a Vossa salvação Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Oh Senhor, tem-te piedade, e escutai minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, Oh, meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição Atendei-me por piedade, escutai minha oração Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira Meditais nos vossos leitos e calai o coração Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança Muitos há que se perguntam o que nos dá felicidade Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração Do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz Logo adormeço Pois sou vós, ó Senhor Deus, da insegurança a minha vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor, tende piedade E escutai minha oração Bem, dizei o Senhor Deus durante a noite Vinde agora, bem dizei ao Senhor Deus Vós todos servidores do Senhor Que celebrais a liturgia no seu templo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as vossas mãos ao santuário Bem, dizei ao Senhor Deus a noite inteira Que o Senhor te abençoe e disse a não O Senhor que fez o céu e fez a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Bem, dizei o Senhor Deus durante a noite Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração Todas essas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai 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 e ao Pai Guardai-nos, Senhor, quando velhamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Salva-nos, Senhor, quando velhamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, rainha do céu, ave dos anjos, senhora, ave raiz, ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te a pós. Nós te saudamos, adeus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria.